Goianésia é uma das maiores cidades da região do Vale do São Patrício, com mais de 70 mil pessoas. Proporcionalmente, é o município com mais casos de coronavírus por habitantes. 29 pessoas testaram positivo para a doença e 3 morreram por Covid-19. Grande também é o número de pessoas que se recuperaram, 22. Para evitar que o vírus se espalhe, o prefeito decretou o uso obrigatório de máscara desde o início do mês de abril. Isso fez a nossa curva se achatar bastante. Então, no começo, no final de maio e no início de abril, nós tivemos esse surto aí, por assim dizer. Depois do dia 6, o uso da máscara, nós tivemos aí um achatamento muito grande da curva. Segundo a prefeitura, os números estabilizaram. A Secretaria de Saúde destinou a UPA como unidade de referência, apenas para atender pessoas com sintomas da doença. A Secretaria de Saúde de Goianésia disse também que 10 leitos aqui da UPA são destinados exclusivamente para atender pessoas com sintomas de coronavírus. E esse número de leitos pode aumentar e chegar até 40. São os leitos chamados semicríticos com respiradores. Até o momento, ninguém está internado na unidade. Todas as quatro pessoas infectadas por coronavírus aqui em Goianésia estão em isolamento domiciliar. Segundo o Secretário de Saúde, o funcionamento das unidades da rede pública foi adaptado para dar mais agilidade no atendimento e triagem dos casos suspeitos. Organizamos a rede ampliando o horário de atendimento de unidades básicas de saúde e não fechando para o almoço, que são os famosos postinhos. A UPA nós reservamos para atender síndrome respiratória aguda e deixamos o hospital municipal porta aberta para pronto atendimento para os demais agrados. Ao lado da UPA nós implantamos também um centro de triagem que ainda não foi preciso ativar. A nossa UPA também está com a taxa de ocupação muito baixa. Além disso, a Prefeitura está realizando a sanitização de ruas e avenidas comerciais e também de espaços públicos com maior fluxo de pessoas. Esse serviço é feito durante a noite. Eu já tenho mais de uma semana e a nossa Secretaria de Meio Ambiente está responsável por isso. É um trator com um tanque que vai ali atrás do trator e mais quatro ou cinco funcionários que vão com bomba costal usando hipoclorito misturado com água na proporção aí devidamente orientado pelos químicos. E a gente tem feito essa sanitização aí também. Nas ruas as lojas estão abertas, mas devem obedecer as restrições dos órgãos de saúde. E por aqui é quase impossível ver pessoas sem máscara. Depois de ficar quase um mês em quarentena, o seu Francisco de 67 anos voltou a trabalhar como taxista. A máscara e o álcool em gel passaram a fazer parte da rotina. Eu procuro sempre com as pessoas que entram no meu carro, tem que estar protegido também.